O presidente Michel Temer destacou o papel da Advocacia Geral da União não apenas na defesa da administração pública, mas também na pacificação de conflitos sociais. Um exemplo foi o recente acordo mediado pela AGU entre bancos e poupadores. Esse caso dos planos econômicos, isso tem mais, tem quase 30 anos, quase 30 anos, não é? E só agora se resolveu. Isto significou cerca de 1 milhão e 200 mil processos a menos, ou seja, encerrou uma área seríssima de grande litigiosidade social. E sob o foco do Executivo, eu quero dizer que traz uma vantagem extraordinária, porque nós já levantamos os dados, não é, Grace? Eu acho que isto vai injetar na economia, neste ano ainda, cerca de 8 a 10 bilhões de reais, fruto, precisamente, desta ação da Advocacia Geral da União. A Advogada Geral da União lembrou que o órgão tem entre suas missões o assessoramento para a tomada de decisão pelo poder público. Grace Mendonça ressaltou algumas conquistas do último ano. Conseguimos evitar que saíssem dos cofres públicos em demandas de toda a natureza que foram movidas contra a União. Conseguimos evitar que saísse algo em torno de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Valores de causas nas quais nós atuamos. Nós defendemos o Estado de Direito e, portanto, nós levamos aqui os agentes públicos, especialmente os que têm a maior responsabilidade pelos seus cargos, tenham o nosso assessoramento para a prática dos atos que depois vão ser defendidos. E isto foi uma grande e importante mudança. Durante três dias, professores e magistrados do Brasil e da América Latina vão debater temas como acesso à justiça e segurança jurídica. O evento também marca a criação da Associação Latino-Americana de Advocacias e Procuradorias de Estado, entidade que irá reunir instituições de 10 países para cooperação no campo da advocacia pública.